Bom, hoje eu vou contar pra vocês o que que eu... por que que eu me mudei. Eu tô morando hoje em Vitória-Gastes, que é uma cidade no país vasco que fica dentro da Espanha, mas eles querem se tornar um país à parte. Eu decidi vir pra Espanha já tem um bom tempo, desde fevereiro desse ano. Só que a coisa só andou mesmo pro final de junho, pra julho. E eu vim pra cá, cheguei em Valência pra trabalhar, mas não deu certo. E vim parar nessa cidade, que é maravilhosa, pra vocês terem uma noção. Agora são oito e meia da noite, e aqui tá bem cheio de gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem cheio. E eu amo esse lugar. Na verdade, eu gosto muito da Espanha. E eu vim falar nesse vídeo por que que eu resolvi me mudar pra cá. No Brasil, por mais que a gente goste do Brasil, uma pessoa pra ter um... uma vida legal, pra poder dar uma vida legal pra um filho, tem que ganhar muito bem. É... E... vamos combinar, né? É difícil ganhar bem no Brasil. Mesmo porque aluguel é caro, casa... Até pra comprar é caro, é uma burocracia do caramba. Você pode pagar um aluguel durante anos, mas você não pode pagar uma casa. É ridículo. E eu sei que aqui, trabalhando e tal, mesmo alugando, casa pra morar, que você aluga já, é... ameblado, não. Imobiliado. Então você só vai com as suas coisinhas. E aqui, você pode dar uma vida muito melhor pra um filho. E por isso eu decidi vir pra cá. Porque eu quero ter filhos e eu quero poder dar pra um filho meu a vida que merece. Bom, é isso. Hoje eu estou aqui, Vitória Gastês. E eu vou atualizando vocês de tudo que tá acontecendo comigo. Por enquanto eu ainda não estou procurando uma casa. Eu tô... Eu aluguei uma... uma habitação, que eles falam habitação aqui, mas é como se fosse uma república. E eu tenho meu quarto bonitinho, meu banheiro. E meu marido vai vir pra cá. Se Deus quiser, ele tá aí no próximo mês. Mas é isso, gente. Eu decidi vir pra Espanha porque aqui eu posso ter a vida que eu queria ter no Brasil. E infelizmente no Brasil eu não ia ter condições. Eu vou atualizando vocês de tudo. Se inscrevam no canal. E dá um like aí se você gostou do vídeo. Se você não gostou, cliquem em não gostei. Mas me fala o porquê que não gostou. Me dá uma dica aí. Tá bom? Um beijo. Tchau.